Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai testar um produto que tá viralizando o TikTok já há um tempo Tô até atrasada porque o meu produto demorou um pouquinho pra chegar Mas a gente vai fazer o que? Testar um produto que a gente sabe que não vai funcionar Que a gente sabe que é só uma viralização que viralizou lá porque manipularam as imagens Tudo pra falar que tira cravo, que deixa a pele perfeita Mas a gente quer boba, a gente é trouxa, cai nas propagandas de internet Mas eu confesso pra vocês que eu não sou muito de comprar esses produtos que eu sei que não vai funcionar Que eu não caio muito nesses papos não Mas, como eu testo produtos aqui, eu trouxe essa máscara verde aqui pra gente testar Pra ajudar vocês a não gastarem o rico dinheirinho de vocês Então eu vou testar essa máscara aqui, que é a Green Mask Stick da Made Young Não sei falar esse nome, porque eu não conheço essa marca Eu comprei na Shopee, eu comprei e tava custando uns R$25 Então gente, pra vocês me ajudarem, deixa um like aqui E se vocês gostam de vídeo testando produtos Porque eu gasto meu dinheirinho pra você não gastar o seu Então se inscreva no canal, deixa um like e bora começar o vídeo Então bora testar essa máscara Eu vou abrir pra vocês, vou mostrar Ela vem nessa embalagem aqui primeiro Ela vem toda lacradinha na embalagem de plástico em volta E nessa caixinha Green Mask Stick Green Mask Stick, que tem de várias marcas Essa aqui é a marca Median Não sei como é que fala essa marca Mas eu encontrei na Shopee Paguei R$25, tem várias marcas diferentes Como eu disse, você vai encontrar em outros sites E na Shopee, diferentes marcas Mas vem tudo numa embalagem bem igual O que eu ia falar? Eu vi num site que estão vendendo por R$99, essa máscara Gente, sério Não, tá? Não comprem, só isso Se vocês quiserem testar na Shopee, você acha de R$10 Muito louco Porque viralizou tanto Que estão vendendo por R$99 E assim, o que eles prometem Se eu conseguir, eu vou deixar um vídeo rodando pra vocês verem Eles falam que você vai aplicar a máscara E os cravos vão sair Vai ficar tudo pretinho E quando eles limpam, a pele fica assim Perfeita, blur Mas é nítido Dá pra ver nitidamente no vídeo Que é manipulado Que é Photoshop Então assim, é ridícula a propaganda Mas claro que Vamos lá, lá vou eu testar Comprar pra ver o que dá nessa máscara Por quê? O que me intrigou também É porque, é óbvio que eu tenho certeza Que ela não vai arrancar os cravos É porque eu nem tenho cravo aqui pra mostrar pra vocês Então essa função não seria nem lógico Eu tentar mostrar Se realmente funciona Mas diz que ela dá uma amenizada nos poros Algumas pessoas em alguns vídeos Dizem que sentiu que os poros Realmente deu um blurzinho Como se fosse um primer Então vamos ver se ela realmente faz isso Ela vem nesse estique Eu achei a embalagem bem bonitinha É bem assim Tem qualidade a embalagem Sabe? Apesar do produto não ser muito Confiável no quesito De que ele vai cumprir o que ele promete É de chá verde Pelo que parece Ele é feito A base desse produto É de chá verde Então vamos abrir Olha, ele vem com esse lacrezinho Na verdade é uma proteção de acrílico Deixa eu tentar tirar Peraí Aqui, ó Ele vem com essa proteção Achei bem legal, né? Bem protegidinho Muito bonitinho E aí você gira E aí aqui tá a máscara Vem bastante produto Deixa eu ver se tem a quantidade Aqui 40 gramas Bastante coisa Vem muita coisa Ele é bem pesadinho Achei A embalagem é tudo, né? E tem o lavanda também Que eu não sei qual é a função Vou ver se tem aqui Qual é a coisa que eu falo pra vocês também Mas vamos ler as especificações do produto, ó O produto Adota o design de cabeça giratória Que é mais conveniente de usar E não fácil de sujar as mãos, né? Que você aplica com o próprio stick A textura é fina e suave Fácil de espalhar e fácil de aplicar A máscara de limpeza maciça do chá verde Contém estado de chá verde Que pode limpar efetivamente os poros da pele Então eles falam que eles vão obstruir Eu já tinha lido algumas vezes Que ele obstrui Obstrui Vai obstruir Gente, calma Que ele vai obstruir os poros Ajuda a fazer uma limpeza profunda na pele mesmo Por isso que falam que remove clavos Mas vamos lá Limpar profundamente a sujeira da pele Ajustar o equilíbrio de água e óleo Repõe a umidade da pele e nutre a pele A máscara facial de acne berinjela Que é a cor da embalagem lavanda Tem uma outra Ela tem extrato vegetal de berinjela Que alivia efetivamente o crescimento de acne E reduz formação de acne Então vamos lá O que mais que fala? É hidratante, pode reduzir os cravos Olhosidade, controle Controle de oleosidade no caso, né? Que é crescido ao contrário Melhorar Não sei o que é isso, gente Enfim Vamos lá A maior coisa aí é limpar poro Deixar a pele bem hidratadinha e limpinha Sem cravinhos Eu sei que não vai sair cravos Mas vamos ver se esse efeito blur Acontece depois que a gente remover Então eu vou aplicar de um lado da pele Pra gente comparar com esse lado aqui Dá pra ver quando bate a luz Todos os porozinhos Dá pra ver a luminosidade da pele Então vamos aplicar Ela é tipo uma argilinha Ai, ela é bem geladinha Gostoso Ai, e o cheiro Deixa eu ver Não tem cheiro muito forte Parece chá verde Mesmo, né? Deve ser porque, né? Mas ela é geladinha Bem gostosa De aplicar na pele Vamos aplicar Pra gente ver O que que rola, né, gente? A gente foi realmente 100% enganada A gente não, eu, né? No caso Que aí vocês vão evitar de comprar Simplesmente Que eu bobo Eu já comprei Não, gente Mas eu já sabia, né? Não é possível Lá é tão ridículo Eles colocam A máscara Passam a máscara Assim na pele E aí instantaneamente Sai um monte de bolinha preta De coisinha preta É meio bem ridículo Vou só espalhar aqui melhor O cantinho E aí sai Aí eles passam Um paninho Papel E simplesmente Sai tudo E fica a pele Lisinha Perfeita Com aquele Photoshop Sabe? É bem tosco mesmo A propaganda Mas vamos lá Vou aplicar aqui E volto Pra mostrar pra vocês Ó, eles falam Que tem que aplicar E deixar um tempinho Na pele Tem que deixar secar Ó, depois de aplicar Ficou assim Ela é bem Leitosa Ela tem mesmo Uma cor verdinha Clara Então vamos esperar Secar alguns minutinhos E aí a gente volta Pra ver a mágica Gente, tô aqui Já um tempo Esperando E vou tirar A máscara Eu abri aqui Pra vocês verem O tamanho Ó, quanto produto vem Vem muito produto Vem 40 gramas Como eu disse E aí, ó É só descer Eu rosquei aqui Só pra vocês verem Mesmo que vem Bastante coisa Mas enfim Vamos remover Eu peguei uma toalhinha Aqui Pra não ter que ir no banheiro Eu peguei essas toalhinhas De remover maquiagem Que é só molhar Eu vou umedecer Aqui com um pouco de água E vou tirando E a gente vai vendo Se realmente Dá uma diferença Se vai Deixar um Um blurzinho Se vai ajudar Nos poros Né? Porque gente Como eu disse Os cravos Eu nem tenho Juro, eu não tenho cravo Então não daria Nem pra testar Eu nunca testaria Um produto de acne Ou de cravo Aqui com vocês Porque realmente Não vai remover Eu não tenho Mas eu resolvi testar Isso por conta Dos poros mesmo Pra ver se dava Uma amenizada Nos poros Porque nos vídeos Que eu assisti Falava que dava Assim uma mudadinha Então eu queria testar isso Porque realmente Pra cravo Ele não vai funcionar Da maneira que ele promete Né? É loucura demais Mas vamos lá Vou tirar aqui E a gente vai olhando Como que fica Depois a gente compara Um lado E o outro Eu vou olhando Ai o espelho Tá meio brilhento Porque ele tá Caótico Mas aí eu vou olhando Aqui no espelho também Que aí eu vou conseguindo Ver melhor a diferença Pessoalmente Se tem realmente Alguma coisa Que vai mudar Aqui na nossa cara Gente Removi a máscara toda E olha De verdade Ele dá um blurzinho Mesmo Eu tô percebendo aqui Pelo espelho Olhando aqui pessoalmente Dá pra ver Que esse rosto Tá super brilhando Que é natural Né? Nossa pele tem um vício Um brilho Então aqui dá pra ver Ó Tá vendo? Como brilha Aqui no nariz Do lado Na bochecha Aqui E aqui ó Tá super Um efeito Meio que Como se eu tivesse aplicado Um primer Sabe? É Deixou Mais opaco Olha Dá pra perceber Que aqui não tá brilhando Não tem aquele brilho Que do outro lado tem Ó Tá vendo? A pele super brilhante E tudo Aqui deixou a pele Mais opaca Eu percebo Óbvio que Aqui pessoalmente Dá pra perceber Melhor No espelho Olhando no espelho Não sei Se a câmera consegue Captar realmente Mas eu acho que dá Pra ver a diferença Que aqui tá brilhando E tá até mesmo Vermelhado e brilhando E aqui Tá mais Lisinho Assim no sentido De um blur Tá? Não é lisinho De pele perfeita De photoshop não Que nem eles mostram não É um blur Tipo como se passasse Um primer siliconado Mas não é essa sensação A sensação é de pele Mesmo mais hidratada Porque passou Uma máscara Mas deixa A pele Menos brilhante Que é o que Ele fala Que controla A oleosidade Normalmente Essas máscaras Que parecem Máscara de argila Que você aplica Molhada E ela seca Ela tira E controla A oleosidade E deixa o rosto Menos brilhante A minha pele Não é tão oleosa Não chega a brilhar A escorrer óleo A ser pegajosa Ela é uma pele Mais normal Então Esse brilho aqui ó Que é o brilho natural Da pele Eu sinto que ele tira também Então eu acho que é legal Pra essa função Não compre Se você quiser Remover acne Se você quiser Remover cravo Pelo amor de Deus Não compra com esse objetivo Porque não vai funcionar Realmente Mas eu achei que Pra essa questão De dar um blur Eu acho que é legal Essa máscara Pra usar antes da maquiagem Sabe Um skincare pre-make Você aplica ela Deixa uns minutinhos E depois Aplica a maquiagem E tudo O hidratante A base Eu acho que ela vai deixar A pele mais gostosinha Assim Mais lisinha No sentido de Função de primer Sabe Fechar Dar uma aliviada Na aparência dos poros E deixar a pele Mais blur Com menos Menos oleosa Com aspecto mais mate Sabe Nesse sentido Eu curti a máscara Pra essa função Eu compraria Assim Se eu visse Tanto que eu quis comprar Pra testar Justamente por essa função Tá bom Então fica a dica aí Gente É uma máscara Que vai dar um blur Na sua pele Vai controlar a oleosidade Nada mais que isso Não remove Cravo Espinha Nada Obviamente que eu não Passei em cima Mas é óbvio Que não remove Então se fosse assim A gente não precisa ir no médico Não precisa usar nada Nem um remédio Tomar Passar nada na cara Só passar a máscara Então milagres Não existem E nem com maquiagem Então assim Ele suaviza poros Controla oleosidade Sim E deixa um blurzinho Na pele Ó A pele realmente Não está brilhando Como desse lado brilha Ó Dá pra ver Dá pra ver Melhor enxergar Melhor os poros Desse lado E esse brilho Quando a gente mexe Assim E desse lado Não está Tá vendo Tá bem mais controlado O brilho E deu uma amenizada Nos poros Tá mais Matificada a pele Então assim O que eu posso fazer Acho que eu vou testar Vou passar uma base Aqui com vocês Pra gente ver Se vê a diferença Com a maquiagem Tá Mas assim Na pele Dá uma diferença mesmo De controle De oleosidade De brilho E de poro Gostei bastante Nesse sentido Viu Acho que não joguei R$25 Totalmente no lixo Não Eu acho que Valeu a pena Nesse aspecto O que vocês acharam Gente Comenta aqui embaixo Se vocês já tinham visto Algum vídeo Sobre essa máscara Se vocês ficaram curiosos Pra comprar essa máscara Quando viram No TikTok Ou no Youtube Ou no Instagram E me conta Se agora ficaram Com vontade de comprar Ou Deixa pra lá Já que eu testei Não precisa comprar não Me conta aqui Nos comentários O que vocês acham Desse O que vocês acharam Desse produtinho aqui Olha gente Apliquei Dos dois lados O BB Cream A base da Visela Eu usei esse aqui Tá Meu tom é 1.5 Caso vocês Queiram saber E eu virei Aqui a câmera Pra luz Bem na luz Da janela Pra ver se vocês Conseguem ver Eu não sei Se a câmera Vai captar Mas eu vi Diferença Assim De um acabamento Mais polido Por conta Dos poros Ficarem mais Fechadinhos E daquele efeito Mais opaco E blur Na pele Gente Mas é isso O que vocês acharam Apliquei Efeito blur Mesmo E vou testando Vou usar Como skin care Também E vou usar Pre-make Algumas vezes Se vocês quiserem Que eu traga Mais vezes Aqui no canal Testando Como um primer Mesmo Pre-make Pra gente fazer Outras maquiagens E usar Com outras bases Comenta aqui embaixo Se vocês querem Que eu faça Mais vídeos Com este produto Testando com outras bases Pra gente ver Se o efeito Continua Desse blur Que dá na pele Eu gostei bastante Assim nesse sentido Realmente gente Se você quer comprar Pra questão de cravo E acne Não compre Tá E fique de olho Nos sites que estão Vendendo mais caro Porque eu vi site Vendendo por 99 reais E não vale isso tudo Tá Na Shopee Você acha de 9,99 Até 25 reais Assim Acho que o máximo Eu paguei 25 Então Pesquise direitinho Na Shopee Pra você não ser enganado Tá bom Então é esse Foi o vídeo Gente Que vocês acharam Do teste Desta máscara Eu achei bem legal Gosto de testar produtos Assim Diferentes Pra gente Ver se realmente funciona Principalmente de skin care Que eu gosto muito Então se você gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Não deixe de me seguir Lá no Instagram Que eu tô sempre postando novidades Pra você ficar mais pertinho De mim também Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho